Galera, os vilões de Boku no Hero são muito poderosos, mas vocês sabem qual deles é o mais forte? Se não sabe, já vai se preparando para descobrir os níveis de poderes dos vilões, e isso do mais fraco ao mais forte. Mas antes de começar, eu queria pedir pra você já se inscrever no canal, porque se você não se inscrever, você vai acabar perdendo todos os novos vídeos, e você não vai querer perder nada, não é? Então, se inscreve aí e vamos pro vídeo. E começando por baixo, em 30º lugar está um vilão que era um dos ajudantes do Overhaul, um dos membros dos Oito Mercenários, o Shin Nemoto. Os Oito Mercenários são vilões que perderam a vontade de viver, daí o seu nome, e se juntaram ao Overhaul, para ter um propósito em suas vidas. O poder do Shin Nemoto, a confissão, parece ser o mais fraco de todos. Não me entendam mal, ser capaz de arrancar a verdade de qualquer pessoa é uma habilidade incrível, mas não em uma luta, e é por isso que ele está nesta posição. E o próximo, em 29º lugar, é outro membro dos Oito Mercenários, o Toya Setsuno. A sua individualidade é conhecida como Furto, um nome bem criativo para um poder que o permite teletransportar objetos na posse de outros para as suas mãos. O furto é definitivamente muito útil, especialmente em missões furtivas ou relacionadas a um roubo. Mas em uma luta, ele não se daria muito bem. Ele fica classificado logo acima do Shin Nemoto porque, já que seu poder pode ser usado para roubar itens de suporte de heróis, que precisam desses itens para usar sua individualidade, isso torna ele bastante perigoso. E agora, em 28º lugar, temos um membro da Liga dos Vilões, o Spinner. Na verdade, ele não é tão poderoso, e é por isso que ele está nesta posição. A sua individualidade, Gekko, dá a ele uma aparência de lagarto e habilidades de lagarto. Ele pode grudar nas paredes como uma lagartixa, mas não muito mais que isso. Ele usava uma espada cheia de facas, adagas, kunais e shurikens, mas quando perdeu ela, ele passou a usar uma espada normal mesmo. Ele pode estar na Liga dos Vilões, mas ele não é tão poderoso assim. A seguir, em 27º lugar, temos uma dupla de vilões que, quando unem seus poderes, se tornam incrivelmente poderosos, o Gentler Criminal e a Labrava. O poder do Gentler permite que ele aplique propriedades elásticas a qualquer coisa, incluindo o ar, e isso permite que ele saia saltando pelo céu. Este poder se torna mais poderoso ainda quando combinado com a individualidade amor da Labrava. Esse poder permite que ela aumente a individualidade de quem ela ama, no caso, o Gentler. Com a sua individualidade fortalecida, ele teve uma batalha muito louca com o Deku, mostrando o quão forte era o poder combinado dos vilões. E em seguida, em 26º lugar, temos o Mustard, um vilão cujo nome é uma referência ao gás mostarda, já que o seu poder permite que ele emita um poderoso gás do sono do seu corpo. Embora o gás não seja venenoso como é o gás mostarda, sua individualidade ainda é bastante poderosa. Pra quem não sabe, o gás mostarda é um gás químico extremamente perigoso. Quando ele não mata, ele danifica o seu DNA, mas ainda bem que o gás dele não é assim, seria bem bizarro. Mas além de ser capaz de preencher uma área grande com o seu gás, ele também consegue detectar pessoas dentro da nuvem que o seu gás forma, já que ele pode ler os movimentos das flutuações quando uma pessoa passa dentro do seu gás. A única desvantagem desse poderoso poder é que ele também pode afetar o próprio vilão, então por isso ele usa uma máscara e está nesta posição. E trazendo para o 25º lugar, temos outro membro dos oito mercenários, Oyu Rojo. O poder do Oyu é simplesmente conhecido como cristalização, e permite que ele desenvolva cristais fortes e duráveis do seu corpo, e isso dá para ele uma grande capacidade ofensiva e defensiva. E além de ser capaz de se proteger com seus cristais, ele também pode formar armas, como uma espada gigante, para atacar seus oponentes. Embora não saibamos muito sobre essa individualidade, o que já vimos sobre ele mostra o quão poderoso ele é. E o próximo, em 24º lugar, é o Soramitsu Teibe, outro membro dos oito mercenários. A sua individualidade é conhecida como comida, embora isso não pareça tão poderoso, espere até ouvir o que ele faz. A comida permite que ele coma qualquer coisa. Os seus dentes e o seu estômago podem mastigar e processar facilmente qualquer matéria, e é por isso que ataques físicos contra ele são provavelmente uma má ideia, a não ser que alguém queira perder uma mão. E por isso ele é extremamente perigoso. E agora, em 23º lugar, temos outro membro dos oito mercenários, um vilão conhecido como Rekiji Tengai. A individualidade do Tengai ainda não tem nenhum nome, mas podemos chamar ela de barreira, já que ela permite que ele crie barreiras. Isso pode não parecer muito no começo, mas quando você olha a quanta força suas barreiras resistem, você vai mudar de ideia. Ele parece um vilão muito mais poderoso, pelo menos em termos de defesa. O herói profissional Fat Gun até afirmou que era como perfurar uma parede de aço, o que mostra o quão forte ele realmente é. E como o próximo é em 22º lugar, temos outro membro dos oito mercenários, o Deidoro Sakaki. A sua individualidade é conhecida como Slushed. O seu poder faz com que aqueles ao seu redor se sintam embriagados, e isso leva eles a perder o equilíbrio e sentir tonturas. Mas não é só isso. A tontura ainda pode aumentar quanto mais álcool ele bebe, e isso é muito útil, já que ele não para de beber. Essa é uma individualidade poderosa que seria útil até mesmo contra os oponentes mais difíceis, mas mesmo assim, não é forte o suficiente contra os próximos dessa lista. E agora em 21º lugar, temos o Rikia Katsukami. A individualidade do Sakaki é ótima e tudo, mas ainda mais poderoso do que desequilibrar os outros é o poder de roubar a sua resistência, que é exatamente o que a individualidade do Rikia Katsukami faz, conhecido como o roubo de vitalidade. Este poder literalmente permite que ele pegue a resistência de quem quer que ele toque, que pode então usar para aumentar o seu tamanho e a sua força. Mesmo que não funcione da mesma forma que a individualidade do Sakaki, ser capaz de levar a energia de outras pessoas por meio do toque, deixando-as tonta, é muita apelação. E é por isso que ele está nesta posição. E o próximo desta lista, em 20º lugar, é um dos integrantes da Yakuza. Ele é o gerente do Overhaul, o Joe Irinata. A sua individualidade se chama mimetismo, e esse poder permite ele fundir seu corpo e mente em um objeto, garantindo-lhe controle total sobre o objeto como se fosse o seu próprio corpo. Porém, ele só pode usar esse poder em objetos do tamanho de uma geladeira ou menores, então ele não é tão poderoso assim, pelo menos não mais que os próximos desta lista. E o próximo vilão desta lista, em 19º lugar, também é um membro da Yakuza e assistente do Overhaul, o Harikurono. A sua individualidade é chamada de Kronostase, e o seu poder permite que ele diminua os movimentos de qualquer coisa que ele acerte com o seu cabelo, que é parecido com o de um relógio. Os ponteiros dos minutos desaceleram os movimentos dos alvos por um minuto, e os ponteiros das horas desaceleram os movimentos dos alvos por uma hora, e ele ainda pode estender o seu cabelo, mas apenas se ele não estiver se movendo. É um poder bem perigoso, mas mesmo assim tem muitos pontos fracos, o que deixa ele em uma posição não tão boa assim. E a próxima, em 18º lugar, é a Magne. É, eu falei a próxima, ele não é homem, ou melhor, ela não é homem. Mas então, a sua individualidade é conhecida como magnetismo. Fomos apresentados a esse vilão no arco do treinamento de campo, no qual ela exibia o poder da sua individualidade, que lhe permite magnetizar as pessoas. As mulheres são polarizadas para o norte e os homens para o sul, e ela ainda usa um imã gigante para atrair ou repulsar as pessoas, apenas trocando os polos do imã. Embora este possa ser um poder poderoso em multidões ou contra vários oponentes, já que ela pode repelir duas pessoas fazendo com que voem em direções opostas, ou ela pode manter um grupo de pessoas juntas, mas um contra um não é a individualidade mais ofensiva. Mas mesmo assim, ela compensa suas fraquezas com o seu imã. E o próximo dessa lista, em 17º lugar, é um personagem muito forte. Ele já lutou até mesmo contra o Dabi, e não perdeu, mas também não ganhou, porque a luta foi interrompida. É o Getem. A sua individualidade não tem um nome, mas permite que ele manipule livremente todo e qualquer gelo próximo. O alcance desse poder pode se estender a aproximadamente o tamanho de uma cidade inteira. Este poder também se mostrou incrivelmente versátil, já que ele pode coletar, mover, atacar e defender livremente com o gelo que manipula. Em um ponto no passado, ele passou por um despertar, e ele ganhou o poder de alterar a temperatura do gelo que ele usa, e isso permite que ele congele qualquer água em seu raio de controle. Embora esse poder seja forte, ele só pode manipular o gelo, e não consegue criar o gelo. Além disso, ele é limitado pela quantidade de água ou gelo nas proximidades, e isso deixa ele em desvantagem, em áreas onde não tem esses elementos. E em seguida, em décimo sexto lugar, temos outro membro dos oito mercenários, o Kendo Rapa, cuja individualidade é conhecida como Braço Forte. Isso realmente não parece muito mais do que uma articulação saudável, mas a maneira como é aplicada torna esse vilão um dos lutadores corpo a corpo mais fortes da série. Quando combinados com sua grande estatura física, os seus ombros, que podem girar em velocidades sobre-humanas, basicamente dão aos seus braços uma força sobre-humana, já que mais força pode ser aplicada aos seus socos, sem limitações normais do movimento do ombro. E isso faz com que ele possa dar uma rajada de socos poderosos por algum tempo. E agora, entrando entre os 15 vilões mais fortes da série, temos o Moonfish. Ele tem o poder de transformar seus dentes em lâminas afiadas que podem crescer para qualquer tamanho e forma. E isso permite ele atacar e defender, e até mesmo viajar usando nada além do que a sua boca. Sim, é muito nojento, mas também é incrivelmente poderoso, já que ele foi capaz de lutar contra várias pessoas ao mesmo tempo sem ao menos usar as mãos. As suas lâminas também parecem muito poderosas, e são capazes de se regenerar, o que o torna muito mais perigoso em uma luta. E agora, em 14º lugar, temos o Mr. Compress. Imagine ser capaz de transformar seu maior inimigo em uma bola de gude, sem mais nem menos. Algum monstro grande, desajeitado, nada mais é do que uma pequena esfera comprimida que poderia ser facilmente destruída. Este é exatamente o poder do Mr. Compress, cuja individualidade é conhecida como comprimir. Com este poder, o Mr. Compress não só é capaz de capturar e prender praticamente qualquer oponente, mas também pode selecionar uma parte específica do corpo para comprimir, possivelmente motilando seus alvos. Este poder é uma forma poderosa de incapacitação, mas tem alguns limites, e não é a mais forte em uma luta. Por isso, ele não está entre os 10 melhores. E agora, chegando em 13º lugar, está o braço direito do Shigaraki, o Kurogiri, cuja individualidade é conhecida como Warp Gate. O Warp Gate permite que este vilão controle uma névoa negra que pode ser usada para teletransportar qualquer pessoa ou qualquer coisa em curtas distâncias. Este poder tem uma série de aplicações diferentes, desde esconder sua identidade, até fugir de uma luta, e até mesmo se defender de ataques teletransportando seu oponente para longe. Com uma gama tão ampla e múltiplas aplicações do seu poder, o Kurogiri facilmente ganha seu lugar no 13º lugar em nossa lista. E em 12º lugar, a próxima é uma vilã que apareceu recentemente no mangá, a Lady Nagant. A sua individualidade, chamada rifle, permite que ela estenda um rifle do seu cotovelo direito. Ela também pode criar vários tipos de balas, como balas de ponta oca e curvas. E isso tudo a partir do seu cabelo, torcendo e moldando suas mechas bicolores como uma massa epóxi, e endurecendo para ficar tão forte quanto qualquer munição. O alcance do seu rifle é de 3 quilômetros. Além disso, ela recebeu outra individualidade do Alphorone, que é chamada caminhar no ar. Este poder, como o nome diz, permite que ela levite no ar. Mesmo tendo duas individualidades, ela não é tão forte assim, e por isso ela não entra nem nos top 10. E agora, em 11º lugar, temos o Kaishisaki, mais conhecido como Overhaul. O poder desse vilão é quase divino, dando a ele controle sobre a matéria, e isso em grande escala. A sua individualidade permite que ele desmonte e remonte qualquer coisa que ele toque, o que permite que ele cure feridas, desmonte pessoas, mude seu ambiente e muito mais. Embora o fato de que ele tenha que tocar em tudo o que está manipulando seja um obstáculo, ele é efetivamente um dos vilões mais fortes da série. E agora, estamos entre os 10 vilões mais fortes de My Hero Academia. E o décimo não é outro senão o Sten, o assassino de heróis. A individualidade do Sten é forte, e o que o torna um dos vilões mais fortes são as habilidades que ele adquiriu para tornar seu poder o mais poderoso possível. O poder do Sten, conhecido como Blood Curly, permite que ele paralise uma pessoa após consumir o seu sangue. Este poder, combinado com as habilidades de lâmina do Sten, o torna capaz de parar qualquer herói em seu caminho, por tempo suficiente para viver de acordo com o seu título de assassino de heróis. E o próximo vilão desta lista, em 9º lugar, é um dos personagens favoritos dos fãs, cuja individualidade é perfeita para infiltração e espionagem. A Himiko Toga. O poder da Toga é conhecido como Transformar, e permite que ela se transforme em qualquer pessoa, contanto que consuma o seu sangue. Com esse poder, ela se infiltrou perfeitamente no exame de licença de herói, se passando pela Ken Miu Tsushima. Embora ela não possa recriar a individualidade de quem ele está personificando, o seu poder definitivamente é muito poderoso. E mesmo não sendo muito ofensivo, ela compensa com uma agilidade incrível, além de saber usar muito bem a sua faca. Agora, como o próximo da lista, em 8º lugar, temos um Nomu bem especial, feito exclusivamente para matar o All Might, o Nomu que atacou a OSJ. Esse Nomu, como todos os Nomus, são humanos artificiais, que foram modificados com várias individualidades. Esse Nomu possui duas individualidades, uma de absorção de choque, que permite com que ele possa absorver o choque de qualquer ataque, mas ele tem um limite de quanto pode absorver, e também uma habilidade de super regeneração, que permite com que ele possa regenerar ferimentos graves em segundos, e além disso, ele ainda tem uma super força. Essa super força não é uma individualidade, mas mesmo assim é bem perigosa. E como o próximo da lista, em 7º lugar, temos o Dabi. A sua individualidade é simplesmente conhecida como cremação, e você vai entender esse nome. Ele tem a capacidade de emitir fogo tão quente que queima em azul, que é mais quente do que as chamas do Endeavor. E isso não é tudo, já que o Dabi também mostrou o controle preciso das chamas, bem como um alcance absurdo que ele pode cobrir com fogo, o que o torna um vilão muito habilidoso e poderoso. Porém, as suas chamas também o queimam. Então é por isso que ele não está entre os 5 mais fortes desta lista. E agora em 6º lugar, temos o Muscular. Se é capaz de emitir um fogo azul, é legal e tudo, mas não supera a força bruta que o muscular tem de sobra. Conhecido simplesmente como aumento de músculo, a individualidade do muscular permite que ele aumente sua força adicionando, e aumentando as fibras musculares, resultando em seus músculos se manifestando fora do seu corpo. Só de olhar para seu poder em ação, é fácil ver o quão forte ele é, e é por isso que precisou de toda a força do Deku e mais um pouco para derrubar o vilão. Sem dúvida, o muscular está entre os 10 vilões mais fortes. E entrando nos 5 primeiros colocados, temos o Twice. Ele é um pouco confuso em termos de aplicação da sua individualidade, que é conhecida como Double. Com esse poder, ele é capaz de fazer cópias exatas de pessoas, ao saber as suas medidas exatas. Embora esta estipulação para a criação de um clone, seja um pouco específica, ele não tem problemas para memorizar medições. Portanto, a verdadeira desvantagem, é que os clones tem sua própria autonomia, e não podem ser controlados. Eles são úteis em uma luta, e possivelmente na infiltração, mas eles tem a mesma personalidade do original, que é onde as coisas ficam complicadas. E se você viu o vídeo que eu fiz das histórias dos vilões, você vai entender. E se você ainda não viu, vai estar passando um card aí em cima. Mas então, você deve estar achando maluquice o Twice está em 5º lugar, mas o Twice tem as medidas de todos os membros da Liga dos Vilões. Ele poderia criar a Liga inteira ao mesmo tempo, mas mesmo assim, ele não é mais forte que os próximos dessa lista. E agora em 4º lugar, vamos ver um Nomu que é totalmente diferente de todo o resto. Um humano artificial conhecido como High End. Este foi um Nomu que lutou contra o Endeavor em uma das batalhas mais difíceis de todos os tempos. O High End é um Nomu altamente inteligente, com 6 individualidades diferentes implantadas no seu corpo. Um poder de aumento muscular, um poder de regeneração, jatos montados nos ombros, braços que podem mudar de forma, um poder que aumenta a força, e a capacidade de armazenar outros Nomus inferiores dentro dele. Se isso não soa como o Nomu mais poderoso de todos, então eu não sei como é ser o Nomu mais forte. E entrando no top 3 vilões mais fortes, temos o guarda-costas pessoal do All For One, o Gigantomachia. O Gigantomachia foi modificado com várias individualidades que permitem que ele atua como um guarda-costas perfeito. O seu poder original é a resistência. Quanto mais animado e empolgado ele estiver, mais força física e resistência ele vai ter. Além desse poder, ele ainda tem vários outros que ganhou do All For One. Um poder de bloqueio de dor, um poder de gigantificação, igual a Montelayre, um poder chamado cachorro, que deixa o seu olfato e a sua visão mais apurada e precisa, um poder de eficiência energética, que permite que seu corpo seja capaz de conservar nutrientes e água, permitindo que ele passe vários dias sem muito sono, um poder de músculo resistente, que permite que seus músculos endureçam parecido com o Duke de Shima, e, por último, o poder chamado Mould, a sua sétima individualidade. Esse poder permite que ele crie garras igual a de uma toupeira, para ajudar a cavar na terra e também para atravessar obstáculos, como edifícios. E agora, em segundo lugar, temos o vilão que acabou com a era do All Might, o All For One. A sua individualidade permite que ele roube os poderes de outras pessoas para ele mesmo usar, ou ele pode dar esse poder a qualquer outra pessoa que desejar. Com este poder, ele acumulou um grande número de individualidades, incluindo uma série de poderes de força, durabilidade e aprimoramento de cura, que ele pode combinar em seus super ataques. Mesmo que ele possa ser cego, ele mais do que compensa isso com seu enorme poder, e provavelmente ele deve ter um poder de visão ou de rastreamento. E agora, finalmente, temos o nosso primeiro lugar, o vilão mais forte de todos. Vamos lá, você já sabe qual é, não é mesmo? É o Shigaraki. Ele tem uma das individualidades mais fortes da série, conhecido como o Decair. O seu poder faz com que tudo que ele toca com todos os cinco dedos apodreça e vire pó. Além disso, o seu poder também pode se espalhar com um único toque, fazendo com que um membro precise ser amputado. A principal desvantagem desse poder é que ele é involuntário, e por isso ele deve ter cuidado para não tocar em algo com todos os dedos. Considerando todas as coisas, o Tomor é de fato o vilão mais forte de My Hero Academia. Pera aí, você não achou mesmo que ele só com esse poder ficaria em primeiro lugar, não é? Ele ainda tem outro poder, e não é qualquer poder. Ele também tem o Alphorone, e funciona do mesmo jeito do poder do seu mestre. E com o Alphorone, ele já roubou várias outras individualidades, como um poder de super regeneração, um poder de visão que ele pode ver várias pessoas de uma vez, a uma distância gigantesca, e até mesmo atrás de paredes. Um poder de canhão de ar, e também aquele poder que o Alphorone usou, em que seus dedos viram uma espécie de faca, que podem crescer e se esticar. Então agora sim, considerando todas as coisas, o Tomor é de fato o vilão mais forte de My Hero Academia. E esse foi os níveis de poderes dos vilões. E se você gostou do vídeo, já se inscreve aí, pra você não perder nenhum vídeo novo. Vai ter muito vídeo top no canal, teorias, curiosidades e muito mais. Então se inscreve aí, pra você não perder nada. E agora que você já chegou até aqui, comente, Dabi Cabeludo.